Aí, gente, eu tava dando a pausa aqui pra máscara e tava respondendo alguns e-mails e comentários e tal, e as pessoas me perguntam muito sobre essa máscara, muito sobre o colágeno, né? A pessoa que tem interesse de adquirir o colágeno, ou se não achar na sua cidade, ou se não confiar em comprar próximo à sua casa, né, e tal, entra em contato comigo por e-mail, eu vou deixar aqui no vídeo o e-mail, e também sempre tem na descrição do vídeo o meu contato, a front page, também pode me chamar em box pra gente poder conversar. Mas a dica, gente, que eu deixo, sobretudo, é procure sim na sua cidade colágeno em pó, procure sim saber a procedência da loja, né, onde tu vai procurar, isso é importante, porque às vezes tem produtos de ótima qualidade próximo da gente e a gente nem sabe, então vale a pena pesquisar. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então eu tô aqui com cara total de sono, né, é de manhã super cedo aqui em casa, tô de cara lavada, tô sem filtro solar, a pele já tá bem sequinha, e eu tô com algumas espinhas aqui pra me ajudar, mas enfim, né, eu quero falar pra vocês sobre uma máscara que eu faço de lama negra com colágeno em pó, eu postei na fanpage uma foto e aí muitas e muitas pessoas pediram pra eu fazer um vídeo e falar sobre. Eu recebi muitas dúvidas, claro, em relação ao colágeno, né, que colágeno que eu uso, se é só pra passar na pele, como que funciona. Gente, eu uso um colágeno em pó, que é o mesmo colágeno que eu tomo, sabe? Então é tipo uma farinha, é um colágeno em pó, o cheiro é horrível, o gosto é pior ainda. Então esse colágeno aqui, ele é um colágeno puro, ele não é refinado. Além de tomar, eu também uso topicamente, tá? Mas ele é pra tomar mesmo. Como que eu tomo? Também as pessoas me perguntaram. Eu tomo todos os dias uma colher de sopa desse colágeno e aí eu coloco ou na água, ou num suco, ou no leite, sabe? Eu vou trocando de acordo com os dias e vou tomando. Esse frasco aqui tem 300 gramas e daria aí pra um mês mais ou menos. Como eu tomo uma colher de sopa por dia, né? Este aqui que eu confio nesse colágeno, eu, além de usar, eu também vendo. Então as pessoas que estão próximas aqui, que me conhecem e tal, já compram comigo porque o produto realmente é muito bom. Mas também tu pode comprar em casas de produtos naturais, sabe? Só que tu tem que saber a procedência desse colágeno, saber a procedência dessa casa de produtos naturais. Porque realmente tem que ser um colágeno bom, que além de fazer bem, né, pra tomar, também vai fazer bem pra usar topicamente. A minha máscara tá aqui, eu gravei hoje um pouquinho quando eu preparei ela e eu vou colocar aqui o videozinho pra vocês acompanharem um pouquinho. Enquanto isso eu vou passando aqui e a gente vai conversando. Lembrando que minha pele tá limpa e sequinha. Pra fazer essa máscara, eu uso geralmente uma colher de sobremesa de colágeno em pó, para duas colheres de sobremesa de lama negra. E aí, pra diluir, né, essa argila e o colágeno, eu uso um chazinho verde, que eu sempre preparo, né, o chazinho verde, um pouquinho, na xícara, antes de fazer a máscara. Mas assim, gente, olha só, não é uma regra, tá? O chazinho verde não é uma regra, porque às vezes eu também faço com água mesmo. Eu tô sem espelho aqui e tô me lambuzando, não sei como que vai ficar a aplicação da máscara, mas aí, como eu sempre digo, eu quero mesmo passar a dica adiante, né, dividir. Para que idade, né, essa máscara serviria? Gente, eu indicaria essa máscara pra quem tem mais de 25 anos, sabe? 25, 30, 35, 40 pessoas com mais idade também pode fazer por conta do colágeno, né? A pessoa que tem mais de 25 anos já é aconselhado mesmo a ter uma carga a mais de colágeno, né? Então, eu acho que super vale a pena. Fica uma pele firme, lisa e brilhante. Sabe aquela pele viçosa que tem quando tu mexe assim, vira, dá aquele brilho, mas que não é um brilho de oleosidade? É assim que essa máscara deixa a minha pele e é um resultado que eu adoro. Claro que não é instantâneo. Gente, eu não sei como que tá a aplicação aqui, tá? Como eu falei, eu tô sem esfera, então eu tô me vendo no visor da câmera. Enfim, né, abafa. Então, deixa realmente assim uma pele muito bem tratada. Essa é o jeito que eu sinto a minha pele, né, viçosa com aquele brilhinho. Não é um efeito instantâneo. A primeira vez que tu usa vai dar o efeito. Não. Isso é com o passar dos dias, né, com o passar das semanas. Geralmente eu faço de uma a duas vezes na semana essa máscara. Também posso passar no pescoço, né, é o ideal, seria o ideal. E aí eu fico aqui até ela secar, sei lá, 15 minutos, 20 no máximo. Mas geralmente em 15 minutos eu já retiro a máscara. E pra retirar essa máscara eu uso meu sabonete facial, assim, que eu sempre uso, sabe? Eu uso um sabonete de argila preta, depois eu uso um sabonete, sei lá, de argila branca. Pra dar aquela tratada final na pele, né? Mas o importante é, eu sempre retiro a máscara com sabonete. Eu nunca retiro a máscara somente com água e deixo assim mesmo, tá? Então eu vou deixar a máscara seca aqui. E aí eu vou lá retirar e eu já volto pra gente conversar um pouquinho mais. Então já lavei a pele, tô com a pele bem sequinha. Agora eu vou correr, passar os meus cremes e filtro solar. E aí como eu comentei com vocês, né? Não é uma máscara que dá um efeito na hora, de imediato. Ela com o tempo, com o passar das semanas. E dos dias a pele vai ficando bonita, bem tratada, lisa, viçosa. E a máscara com lama negra e colágeno é essa. Eu deixo a dica aí e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.